Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Alisson da J-Cell e vim passar um recado importante para vocês. É uma dica para iniciantes, tá? Imagino que os técnicos intermediários e avançados já saibam dessa informação. Mas é sempre bom a gente tentar passar algo que eu julgo importante aí para essa galera que está iniciando. Do que a gente vai falar nesse momento? Eu vou falar dos tipos de fluidos que a gente utiliza para limpeza da placa. Então quando a gente vai lá, faz uma solda, ou faz uma dessolda, utiliza um fluxo pastoso para remover um componente, ou para colocar um componente, ou para ressoldar, fica uma impureza na placa. E essa impureza, se você não limpar, ela acaba ficando condutiva dependendo do tipo de fluxo que você usa. E vai deixar o componente em curto futuramente. Essa impureza acaba secando embaixo dos BGA, ou até mesmo ali na superfície da placa, e cria uma crosta. Essa crosta é condutiva e vai oferecer problema ali na placa. Então a gente precisa limpar esse resíduo. E o que a gente utiliza para limpar o resíduo? Tem técnicos que utilizam thinner, tem técnicos que utilizam veja, tem técnicos que lavam a placa com água e sabão, e tem técnicos que utilizam álcool isopropílico. Pessoal, não estou falando que é errado, quem sou eu para falar que é errado? Cada um tem a sua experiência, cada um sabe o que faz. Eu digo isso para técnicos iniciantes. Os avançados já têm um conhecimento maior, sabem dos cuidados que tem que ter com o equipamento. Mas quem está iniciando não sabe, e acaba observando os técnicos mais velhos, e isso pode causar sérios problemas para uma placa eletrônica. Por exemplo, o veja. O veja contém sulfato de sódio e contém água. Um dos componentes dele contém sulfato de sódio e uma grande quantidade de água. É errado usar? Não estou dizendo que é errado não, você pode utilizar. Mas quando um técnico avançado utiliza o veja, ele utiliza ali, ele vai, espirra um pouquinho na escova, ou num produto que ele vai limpar ali, e rapidamente ele seca aquela placa. Ele não vai deixar isso por muito tempo sobre a placa, né? Porque o excesso de água, a placa acaba absorvendo esse excesso de água. E com isso, a placa fica muito úmida e pode gerar problemas no equipamento. Pode deixar componentes ali sem conduzir, componentes ali com algum tipo de problema. Ela acaba sugando aquela quantidade de água se você deixar por muito tempo. Agora, se você aplica o veja, dá uma esfregadinha rápida ali, dá uma limpadinha e já seca, aí tranquilo, tá? Não vai ter problema, tá? Então técnicos avançados, alguns técnicos avançados utilizam o veja. Eu não utilizo, mas tem gente que utiliza e eu não quero criticar, tá? Cada um sabe o que faz e tem as suas técnicas para isso. Tem técnicos também que utilizam o thinner. O thinner eu acho mais perigoso que o veja ainda, tá? Porque o thinner, ele é corrosivo. Então se você não souber utilizar o thinner, você pode acabar corroendo algumas camadas da placa, algumas trilhas da placa, até mesmo componentes bem pequenininhos, ele pode se soltar, tá? O thinner tem água ras, tem até desengraxante, tem, né? Solvente, enfim, ele é bem agressivo, tá? Ele limpa muito bem, mas ele também é bem agressivo. Então se você não tomar cuidado com o thinner, você pode também causar outros problemas na placa, ok? Tem técnicos que utiliza, mas eles têm os métodos dele, né? Faz coisas mais rápidas, não deixa esses produtos por muito tempo na placa, tá? E eu também não critico, porque sabendo usar, beleza, não vai ter problema nenhum. Vai limpar e vai limpar muito bem a placa, até mesmo quanto o veja, né? O veja também faz isso, limpa muito bem. Mas estou falando, né, os possíveis problemas que pode ter, se não souber utilizar. E o que que é, assim, não digo o correto, né? Mas o mais seguro para a placa e para quem está iniciando, tá? Tem gente que fala, ah, mas o álcool isotropílico não limpa muito bem. Se você souber usar, limpa sim, né? Também você não pode pegar uma placa totalmente suja, né? Totalmente atingida ali por excessos de fluxos de N tipos, você não vai conseguir limpar na primeira vez que você vai passar o álcool, né? E isso aí, você vai ter que repetir algumas vezes para limpar. Mas por que que eu gosto do álcool isopropílico e eu recomendo o álcool isopropílico, né? O álcool isopropílico, ele não tem nenhum tipo de solvente, nenhum tipo de produto ali, né? Que é corrosivo para a placa, né? E nem excesso de água. Ele é 99,8% isopropanol, ou seja, é 0,002 de água, né? Tá quase nada. Ele não vai deixar a placa úmida, tá? Você pode deixar ele lá, que ele evapora muito rápido. Então, ele não vai oferecer nenhum risco para a sua placa. Então, quem está iniciando, eu aconselho utilizar o álcool isopropílico, tá? Porque ele é saudável. Inclusive, é o álcool isopropílico que a gente utiliza no banho químico, né? Que ele entra embaixo dos componentes, que ele faz aquela ação para poder limpar melhor a placa. Tá? Essa é uma dica para iniciantes, ok? Eu sei que os técnicos avançados utilizam outros produtos para limpar a placa. Porém, esses produtos, se ficar muito tempo na placa, pode ocasionar problemas, tá bom? Então, fica aí essa dica. O álcool isopropílico, ele é saudável para a placa. Ele não vai te oferecer nenhum tipo de risco, tá? E eu vou falar mais uma coisinha que eu utilizo para limpar. Eu não gosto também de sair espirrando o álcool isopropílico na placa toda, ok? Você vai limpar a região que está afetada. A região que está suja, tá? E se você pegar uma escova, por exemplo, para limpar, o que você vai fazer? Você só vai melecar mais a placa, tá? Que a escova vai puxar aquela impureza que está na placa, aquele resto de fluxo que está na placa, e vai acabar misturando. Então, quanto mais álcool você coloca, mais você esfrega, mais meleca você vai fazer, tá bom? A escova é interessante, mas quando a placa não está muito suja. O que eu utilizo? Eu utilizo esse guardanapo. Não é um guardanapo comum, tá? Aqueles guardanapos de papel. Ele é um guardanapo lavável, né? Você consegue lavar. Então, eu pego uma bolinha assim, ó. Eu pego um pedacinho, eu faço uma bolinha, tá? E eu consigo limpar bem a região que eu quero. Aí eu seguro com a pinça, espirro o álcool isopropílico na bolinha, ó a bolinha que eu faço aqui. Espirro o álcool isopropílico na bolinha e vou limpando a região afetada ali pelo fluxo, né? A sujeira. Eu consigo limpar entre os componentes, tá? Então, essa é uma dica interessante aí para o pessoal que está começando. E o legal disso aqui é que ele não esfarela igual o papel, né? Então, você consegue usar várias vezes. Com uma folhinha dessa daqui, ó, você usa várias vezes, várias vezes. Então, se você molhar, se você molhar esse papel aqui, esse guardanapo aqui, ele não esfarela. Deixa eu ver se eu acho um álcool aqui, ó. Ó. Vou espirrar um álcool isopropílico aqui. Ó. Ó, estou espirrando, ó. Ele é como um pano mesmo, sabe? Ele é um paninho. Se fosse um papel, ele já teria rasgado com facilidade, ó. Aqui ele não rasga, tá? Então, por isso que a gente chama de guardanapo lavável, né? Que dá para você lavar. Isso aqui, ele absorve muito bem a sujeira. Então, você foi lá, limpou, joga aquele fora, que já absorveu a sujeira, pega mais um pedaço, faz mais uma bolinha, limpa de novo com a pinça. Então, esse guardanapinho é bem bacana para limpeza. Beleza, pessoal? Então, fica aí mais uma dica para vocês, né? Do tipo de produto que a gente utiliza aí para limpar a placa, tá? E eu passei mais ou menos os riscos, né? Que os demais produtos, veja, tira, pode ocasionar. Mas se você souber usar, não vai ter problema também, tá? Você não pode deixar muito tempo na placa, tem que ser coisas rápidas, né? Eu gosto de falar e de fazer esses vídeos, porque os iniciantes, eles não têm essa noção. Então, eles vão lá e vão espirrar thinner na placa inteira, né? Ou vão lavar a placa inteira com veja, vai deixar a placa lá secando, ela vai absorver a umidade, com certeza, porque o veja tem uma grande quantidade de água, tá? E o thinner, ele é muito corrosivo, ok? Então, se você deixar por muito tempo ali também, pode trazer problema, pode desprender componente, né? Pode corroer outras coisas. Então, fica aí a dica. Espero que você seja aproveitoso para vocês e que vocês tenham gostado. Se gostou dessas dicas, pessoal, vai lá, se inscreve no canal, quem não é inscrito, dá uma força para a gente, tá? Dá uma curtida aí no vídeo. E um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tamo junto!